Música Patrãozinho, patrãozinho, acorde homem O que é homem? Primo rico tá esperando na feirinha do Japão Lá em Salvador homem Pra quê homem? Pra quem? Pra com praçuda, pra doca homem Tá bom, tá bom, vou já, vou já Música Patrãozinho, acorde! O que é homem? Fora! As machadas de vocês vão dormir aí no sofá, viu? Ah, filho de maria Tá bom, já vou! A pessoa quer dormir, o povo nem deixa Não, não deixa nem ver Oxi Tô já bom É rapaz, hoje eu vim comprar verdura pra doca Rapaz, agora eu quero ver Oxi O negócio tá tão estranho hoje aqui no canaã Doca disse mal, patrãozinho que vinha comprar fruta hoje aqui Aí o negócio, meu amigo, não sai não O canaã tá que tá bom, agora não tô achando ninguém Aqui, hein? Aqui pra, pra poder Comprar fruta pra doca Que bonito Ai, meu amigo, e aí rapaz Tudo bom, né? Tudo bom Mas rapaz Doca, ele disse que vinha comprar frutas e verduras aqui no canaã Mas eu não tomei melhor daqui Não, não Oxi E patrãozinho também não apareceu não Não apareceu não Ah, de onde sim? Eu vim comprar uma frutazinha aqui Uma uvinha aqui pra dar pra doca Porque ele disse que aqui não é assim, ó E tá docinha, viu? Tá doce mesmo? Tá doce Ah, rapaz A porra vai levar um caixinho de uva dessa aqui pra doca Tá comendo assim Eu só não sei do jeito que o bicho é feio, Dionilha É bicho é feio Ei, nem se com cava feio aquele tamidão, tá viu? E patrãozinho Aqui ele tem manta lá, viu, Dionilha? Ei, vou deixar aqui, ó Se doca, o patrãozinho aparecer por aqui Diga a ele que a melhor fruta, verdura e legumes é no canaã, viu? Tá bom, tem um vinho Tá ferido, já foi Agora vamos embora, viu, Dionilha? Valeu, 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 Dionilha Valeu, valeu, Dionilha Tchau Tchau